cidade de Jaguaretama, eu estou ao lado do ex-prefeito e pré-candidato a prefeito Francis Jaime Pinheiro, aqui ao meu lado, ao lado também do vereador Rubens Pinheiro, que é irmão do Francis Jaime e é vereador já de quantas legislaturas, Rubens? Quatro mandatos, quatro legislaturas, está se finalizando agora, quatro vezes quatro, dezesseis anos de vereador. Estou ao lado também da Feliciana Caetano, que será pré-candidata à vereadora também do município e ao lado, nesse momento, eu estou do Levi Ferreira da Silva. Vugo Zé Galinha, o cantor de Jaguaretama. Eu já tive a oportunidade dele fazer verso lá com a sua, com o seu violão, não é, rapaz? A sua viola, fazer verso, é cantor, vai cantar nos palanques, ele é diferenciado e vai conversar com a gente aqui também, é um pré-candidato a prefeito de oposição. Eu quero deixar o espaço aqui para todos os pré-candidatos a prefeitos de oposição, de situação, neutro a essa questão, porque tem municípios que alguns candidatos são de oposição, mas também não são aliados de outros candidatos de oposição. Então nós queremos deixar o espaço para todos os pré-candidatos a prefeitos e prefeitas de todos os municípios do Vale, como também todos os candidatos a prefeitos e vereadores e vereadoras, independente de ser de oposição, de situação, como sempre a gente tem feito esse trabalho aqui no Vale do Jaguaribe. E eu quero, nesse momento, pedir a você que está recebendo o link do Facebook, do YouTube, do Instagram ou do Rádios Net para compartilhar. Fique à vontade para participar. Você que está no canal 182, muito obrigado. No rádio convencional, muito obrigado. Obrigado pelo aplicativo e pelo site. Eu agradeço a participação. Francis Jaime, é uma satisfação. Me lembro que nós estivemos aqui aproximadamente quatro anos atrás, naquela oportunidade, você, o Rubens e mais vereadores aqui também. É uma satisfação, meu querido, recebê-lo aqui ao vivo. Recebo o abraço também do nosso querido Adelma Aquino. Boa tarde, Francis Jaime. Boa tarde, Richard Leitão. Boa tarde, Adelma Aquino, esse meu amigo pessoal, que eu tenho certeza que ele está nos ouvindo nesse momento. E boa tarde a todos os presentes do nosso município de Jaguaretama, da nossa querida cidade. Então, como se aproximou o período eleitoral, eu pedi ao Richard Leitão, juntamente com Adelma, para me reservar um espaço nessa emissora. Por quê? Porque a gente sabe que ela tem muita audiência, sempre teve muita audiência. Já várias vezes, mesmo na época que era prefeito, ocupava os microfones dessa rádio. E aí, eu não podia dizer, deixar de vir aqui o Richard Leitão, para tecer os nossos comentários, por que da minha candidatura a prefeito. Enfim, estou aqui à sua disposição. Eu gostaria de mandar um alô para os pré-candidatos, aos vereadores, porque não vieram por motivo alheio. O Delmade, o doutor Delmade, é um homem muito inteligente. Ele é proprietário de uma propriedade denominada Tukaia, ali do lado do Banabuiú, e um homem que também gostaria de ter o lugar na Câmara Municipal. O Rubens, já demais conhecido, vereador de quatro mandato, meu irmão, tem feito um trabalho belíssimo, Richard, na oposição, haja visto que a gente só teve ele na oposição. E o que foi que nós fizemos? Eu acho que o governo Glairta, ele teve muita sorte, porque nós fizemos uma oposição com coerência, entendeu? A responsabilidade é tanto que é o único vereador que destacou, vou deixar para ele enumerar as obras e dinheiro que veio para o hospital, para a saúde. Também a Feliciana aqui presente, essa nova liderança que surge na localidade do Cumbi, contrariando a vontade do ex-vereador Dilson Nobre, que começou fazendo política com a gente, e que na eleição passada levou Jairo Júnior para ser candidato. Então, eu digo sempre, Feliciana, você é uma jovem responsável, mãe de família, casada, eu gostaria que você, já que você mora no Cumbi, que você representasse aquela região, assim como eu fiz com o Dilson no início da candidatura. Então, ela está disposta, é uma mulher inteligente. E os outros, seria o famoso Zagalinha, que fez questão de vir, viu? É um prazer. A Isbenia, que é outra vereadora e que representa as áreas reformadas do nosso município de Jaguaretama, pessoa também muito inteligente. O capitão Manel Filho, um cara ex-policial, reformado, mas que está disposto, é irmão do vice-prefeito, mas está disposto a disputar uma vaga da Câmara Municipal. Aí tem, viu, Nair, um primo meu, um rapaz muito humilde, mas inteligente, e tem muito conhecimento. Nós tentamos, Richard, escolher esses representantes, essas pré-candidaturas a dedo. E eu entendo que talvez, não desmerecendo os outros candidatos, talvez o nosso grupo está muito bem preparado para eleger aí dois ou três vereadores. Eu sempre fiz, no decorrer da minha vida política, eu fiz quatro vereadores. Mas o interesse maior das pessoas vão se saindo, vão se ligando a outras lideranças, que eu não quero aqui tecer nenhum comentário. Aí também tem dois que estão para decidir. É o Neto Bento, da localidade lá do Manel Lopes, vizinho ao Jaguaribe, e o Elias. Elias também é um rapaz muito inteligente, muito comprometido com o protestanismo dele. E nós, esses dois, ainda estamos por decidir. Estão legalmente filiados. Assim, o Pretinho também, que é um nome novo, igual a que os dois, que também está disposto a disputar uma vaga no Legislativo. Muito bem. Então, vamos ouvir aqui o Rubens. Rubens, é um prazer, uma satisfação conversar com você, meu querido. Mais uma vez aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu amigo Richard. Agradecer, diante de mão, a direção da Rádio na Pessoa. Deixa eu ver aqui. Não está ali. Pronto. Ok. Boa tarde, meu querido Rubens. Boa tarde, meu amigo Richard Leitão. Boa tarde, ouvinte da Rádio Educadora, que nos assiste nesse momento. Ao nosso conterrâneo de Aguaratamense, que provavelmente alguém deve estar assistindo essa nossa entrevista. E agradecer também a direção da Rádio na Pessoa, do Adel Maquino. Esse amigo que sempre nos acolhe com muito amor, com muito carinho, aqui na sua emissora. É o Richard Leitão, a gente já conhece. É conterrâneo de Aguaratamense. E tem feito um grande trabalho no rádio. Tanto que essa rádio se encontra nessa situação, devido à equipe que trabalha, que atua nessa emissora. Muito bem, meu querido. Vou ouvir aqui, primeiramente, as mulheres. Feliciana, é um prazer conversar com você, pré-candidata à vereadora. Boa tarde. Boa tarde. Liga o microfone, está ligado? Pronto. Boa tarde. É um prazer estar aqui na sua rádio hoje, junto com o Francisco Jair e o Rubens, e meu outro parceiro. Eu me chamo Feliciana, sou pré-candidata à Jaguaratama. Eu sou do município do Sítio Cumbos. Da comunidade, não é? É, da comunidade Sítio Cumbos. Aí eu venho representar a comunidade, a minha cidade. Porém, o seu Edilson, ele já não é mais candidato, não é? Já você surge com uma renovação. Isso. Eu me deram essa oportunidade e eu vou correr atrás, não é? Porque a gente que mora lá na localidade, a gente sabe o que é que o nosso... As necessidades, não é? É a necessidade que o nosso povo tem, não é? E precisa, não é? E precisa. Aí é por isso que eu estou aqui. Muito bem. Pois é um prazer enorme. Vamos conversar, vocês vão ficar à vontade. Quero agradecer também aqui ao Levi Ferreira da Silva. Rapaz, o nome bonito é apelidado de Zé Galinha. Ele vai já explicar o que é esse apelido aqui. Meu querido, é um abraço. É o poeta, é o cantor de Jaguaratama. Boa tarde. Boa tarde, Charles Leitão. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, que estamos aqui presentes. O nosso Jato, a Rubens, a nossa companheira, a nossa companheira que está bem e os demais. Quero agradecer o espaço aqui a vocês e explicar por que estou disposto a me concorrer a um cargo na Câmara Municipal de Jaguaratama, que há muitos anos estão vindo acompanhando política. E eu quero agradecer a esse grande homem que foi o único e o primeiro que chegou para mim e disse que você tem coragem de concorrer às eleições para vereador em Jaguaratama, já que o senhor está bastante conhecido, já que o senhor está em Ratão com esse momento bom. Sou da qualidade da Silva do Pereira. Todo mundo já me conhece ali. E quero agradecer o espaço de vocês e pedir que eu volte para o Zé Galinha, que eu vou botar o povo na linha. Obrigado. Pronto, show de bola. Muito obrigado. Isso aí. Olha, pessoal, isso aqui foi um momento de interação. Pela legislação, nós não podemos aqui pedir votos, mas isso aqui foi um momento de interação, uma brincadeira, né? Vai virar até meme, viu, Sérgio? Vai virar até meme aí, mas isso é um momento de interação para que fique bem compreendido, para não ter problemas nem para o nosso querido Zé Galinha, nem aqui também para a emissora. Mas foi muito bom. Foi muito bom mesmo a rima que você citou. Agradecer a presença também da nossa querida Dandara, Dandara, que faz assessoria de comunicação e marketing. Francis Jaime, nós vamos conversar a nossa entrevista. Vocês fiquem à vontade também para participar, para intervir, Rubens. Eu deixo à vontade assim para vocês participarem e interagirem. Francis Jaime, você, na eleição passada, não foi candidato a prefeito. O que foi que agora levou e motivou o Francis Jaime a dizer assim, já depois de quantos anos que você foi eleito prefeito? Faz mais de 20 anos? 93. É. 93. 29 anos, né? 29 anos. Aproximadamente 30 anos. O que levou o Francis Jaime, que foi prefeito da cidade de Jaguaretama, a dizer assim, rapaz, eu vou enfrentar agora e vou ser candidato a prefeito pelo nosso grupo, pelo seu grupo? Olha, Richard, eu, de antemão, quero lhe agradecer a abertura desses microfones e dizer o meu propósito. Fui candidato em 1992, foi eleição, 93 foi já eleito, tomamos posse dia 1º de janeiro de 93 e sempre fui um homem atuante na política de Jaguaretama. Você me perguntou por que na eleição passada eu não disputei a eleição. Apesar do nosso grupo ser formado, existia o interesse de a gente disputar, mas eu tive dois problemas muito sérios. Foi um problema de vesícula e tive que, nesse momento, me operar. E pensei em colocar meu irmão, doutor Carlão, que era vice, que tinha sido vice de Jaime Hernan, porque Jaime Hernan não queria ser candidato e eu não tirei a razão dele. Foi vice, foi um pouco decepcionado pela administração, não teve espaço nenhum e resolveu estudar medicina. Ele hoje, Richard, está terminando o curso de medicina, vai ser, se Deus quiser, um grande médico para Jaguaretama. Mas esse foi, e por conta disso, por sorte do prefeito Glairto, que nós sempre fomos um adversário, mas um adversário com muito respeito. Quando ele precisava dos préstimos do meu cartório, da minha formação, eu sempre estava presente. Infelizmente, tentou-se até fazer uma reunião, uma aliança, mas, infelizmente, eu não vi nenhuma abertura do prefeito Glairto e cheguei a dizer para ele que o grupo dele estava muito grande para me caber. Então, com base nisso, fizemos pesquisa e sentimos a necessidade do nosso grupo disputar uma chapa majoritária em Jaguaretama. Prefeito, mas a vantagem, eu não me ausentei um minuto, Richard, da política. Sempre estive militando, sempre lançamos candidato. Hoje, o nosso grupo é representado por Rubens, um vereador muito atuante, que eu acho que é difícil um vereador, não é porque seja meu irmão, mas atuante como ele. Ele vai passar a descrever o que fez nesses oito anos do governo Glairto. Então, Richard, eu estou aqui à sua disposição, estou aqui para qualquer pergunta, se tiver abertura dos ouvintes também, podem perguntar, que nós estamos aqui para resolver. Muito bem. Aproveitando outra pergunta também, e quem quiser participar, fique à vontade aqui, nós vamos conversar com o Rubens, mas aproveitando, Francis Jaime, como é que está hoje a estrutura do grupo político liderado por Francis Jaime? Como é que está a motivação, entusiasmo para uma nova eleição? Eu digo isso porque hoje, nos municípios do Brasil, do Ceará, do Vale, que eu acompanho, não tem sido fácil manter a oposição, eu digo até que não tem sido fácil a sobrevivência dos adversários de oposição pela própria estrutura de poder, pelo novo formato de trabalho. Como é que está essa motivação e entusiasmo é a estrutura política? Olha, meu amigo Richard, você fez essa pergunta muito interessante e me perguntou como é que está a estrutura política do nosso grupo. Nós fazemos parte hoje do Pé do Partido Republicano, ligado a Chiquinho Feitosa, ligado ao próprio governador, porque eu vi o governador numa receptividade que estava lá na fazenda de Chiquinho Feitosa, ele falou que, na verdade, o governador, apesar de ser PT, mas também é 10. Então, isso nos dá uma energia. O próprio Chiquinho Feitosa está muito animado. Eu já tinha feito parte anteriormente do 10, do Republicano, mas hoje isso me fortaleceu muito. Eu já tinha um propósito, queria muito que fosse o Jaime Renan para suceder, e nós fomos conversando muito cedo. Eu fui procurado pelo grupo do Bena, hoje que se diz que é oposição, tiveram até dezembro tudo junto. Mas tudo bem, eu aceito, eu sei que a verdadeira oposição de Jaguaria estamos somos nós. Eu já tive de ter quatro vereadores e a sorte do prefeito foi do tamanho que levou algum desses vereadores para lá. Mas isso não importa, o que importa é o compromisso que eu tenho com o povo de Jaguaretama, com minha terra, e as pessoas sabem. Eu sempre tenho dito, não estou velho não, Richard, mas hoje eu sou o político mais velho, mais maduro do município. Então, por isso que eu me lancei, claro, ouvindo as pessoas, todos foram unânime, não queria a nossa, não sei se você vai perguntar isso, a nossa relação com Luzia, que isso até certo ponto deu um desgaste muito grande, Richard, porque quando eles procuraram a gente para a gente conversar, eu pensei que a gente ia discutir um projeto político para a nossa terra. E isso não aconteceu, eles já tinham carta marcada, queria que eu fosse, fizesse parte do grupo, sem participar da chapa majoritária. E eu conversando com meus amigos, não deu para entender, está aí. E, graças a Deus, não é diminuindo a Luzia, eu tenho um respeito muito grande, é o próprio Ben, os mirabôs, como a gente chama lá, mas foi muito bom para mim, porque Luzia até agora não está com seu nome apto a se candidatar. A Luzia, a Luzia, que é pré-candidata apoiada pelo Bena, por todo o grupo político, pela família dos mirabôs, não está apta a ser candidata? Não está. Olha, ela tem problema na justiça, eu não sei em detalhe, mas o que eu entendo, Richard, é que nós buscamos para o bem da nossa terra, para o crescimento do nosso povo. Eu pensei que era um projeto que abrangeria o nosso município, mas eu senti que era um projeto pessoal, ou é ela, ou a filha, se ela não puder, a filha, ou um sobrinho, o mirabô Neto. E, para isso... Você acha que os mirabôs têm um projeto pessoal e não um projeto de grupo, pensando em Jaguaretama, Francisco? Eu entendo que ela tem um projeto, eles têm um projeto pessoal, porque o que é que eles queriam? Quando estavam ligados ao prefeito Glairto, a família só, O que foi que aconteceu, Richard? Ele foi, pelo que eu sei, se separaram por questões políticas pessoais. É diferente de mim. Eu tenho um projeto político para a minha terra, eu tenho um projeto administrativo para a minha terra, e daí foi formado esse subgrupo, que eu chamo de subgrupo. Jaime Renan tirou 4.509 votos, contra tudo e contra Glairto, se eu não me engano, tirou 7.280 votos. Então, elas tiraram uma fatia, foi tirada uma fatia, porque o grupo sai, querendo ou não querendo, tem voto. E eu faço a seguinte interrogação. Se, Jaime, a gente sozinho, naquela época difícil, o Glairto, em sessão, tinha perdido a primeira eleição para a gente, e resolveu a continuar trabalhando. Aí, o que é que eu faço? A política tem lógica, você sabe, se é um homem experiente, Jaime Renan, contra tudo e contra todos, tirou 4.509 votos. O grupo, todo junto, tirou 7.280 votos, se eu não me engano. Então, se sai uma fatia, o nosso grupo está preparado para disputar a eleição. Era mais acirra, você tinha a possibilidade de cada vez mais um acirramento acontecer. Vereador Rubens, em que tem se baseado, e eu volto já com Francis Jaime, o nosso querido Zé Galinha, a nossa querida Feliciana, fique à vontade para participar, para intervir. Rubens, me diz uma coisa, como tem sido e se baseado o seu mandato no município de Jaguaretama? Antes de eu falar alguma coisa do meu mandato, eu quero dizer, porque da nossa intenção de lançarmos o candidato a prefeito, para que as pessoas pudessem ter o direito de escolha. Nós somos aquelas pessoas que nascemos em Jaguaretama, moramos em Jaguaretama, estamos vivendo esse ano o dia a dia em Jaguaretama. E quando nós nos filiamos ao republicano, nós melhoramos a nossa musculatura. E como somos pessoas de luta, nós vamos enfrentar e levar a nossa proposta aos nossos amigos, às comunidades rurais, à sede do município, essa é a nossa intenção de continuar na política. Não temos intenção nenhuma de pararmos na política, temos a turma nova que está chegando aí. Então, nós vamos realmente levar a nossa proposta para as comunidades, para a zona rural, para a sede, para o município e para a comunidade de uma maneira geral. Essa é a nossa razão da candidatura de Francis Jaime. Muito bem. Como é que tem se baseado o seu trabalho em Jaguaretama como vereador? Eu sou um homem de muita sorte. Aliás, nossa família. Sempre votamos em deputados comprometidos com Jaguaretama. Votamos em dois cidadãos que eu respeito muito, Mauro Filho e Walter Cavalcante, que perdeu a última eleição. Esses dois deputados nos ajudaram muito e ajudaram muito em Jaguaretama. E tivemos a sorte de conversar bem antes com o prefeito Gleirto, juntamente com Francis Jaime, e dizer, Gleirto, nós não temos vaidade nenhuma de levar nada para Cantinho. E as emendas que nós conseguimos com essa liderança, queremos trazer para Jaguaretama. De pronto, ele aceitou. E foi assim que a gente desenvolveu o meu trabalho durante os sete anos de gestão do prefeito Gleirto, que tem sido muito correto nesse sentido. As emendas vêm. Ele diz quem conseguiu as emendas. Segunda-feira, que ontem fez oito dias, nós tivemos uma sessão itinerante no desterro, e ele falou dos seus vereadores, que ajudaram muito, e disse lá em Alto e Bom Som, na hora da sessão, que não podia deixar de agradecer o trabalho que o Rubens fez na Câmara em trazer recursos para melhorar a vida dos homens e das mulheres de bem do nosso município. Esse tem sido o meu trabalho. Aí eu vou aproveitar e fazer uma pergunta diante da sua deixa, meu querido Rubens e Francis Jaime. ele falou do Gleirto. Aí eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. É porque seu nome, eu digo Gleirto, já está na sua boca, na boca da Câmara. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta diante da sua deixa. Você falou, vou pegar as suas palavras, você falou que o Gleirto me agradeceu lá ao Rubens. E parece que tem uma boa... O único vereador de oposição. O único vereador de oposição. Você falou que o prefeito recebeu naturalmente algumas emendas. É claro que isso não tira... Várias e muitas emendas. O Rubens pode até... Pronto, o prefeito recebeu várias emendas, que tem prefeitos aqui que não recebem. Já tem políticos que nem querem ajudar o município. Tanto teve a receptividade do prefeito, como teve também, Francis Jaime e Rubens, o desejo de trabalhar pelo município, independente de ser de oposição, mas de trabalhar pelo município em parceria pensando no povo, não na visão política, pois hoje vocês são adversários. Aí eu vou aproveitar, como a gente mandou no título, vou aproveitar e fazer essa pergunta a vocês dois. Você falou que já foi... que teve até uma conversa sobre a possibilidade. Naquela época a gente até fez uma matéria com você. Você falou que estava à disposição para conversar com o Gleirto. O Gleirto também deixou bem claro que estava à disposição. E essa disposição não gerou uma conversa. Aí eu vou perguntar o que foi divulgado no card. Existe ainda a possibilidade de uma aliança ou com o grupo do Bena ou com o grupo do prefeito Gleirto? Ainda existe uma possibilidade de conversar no decorrer da campanha? Olha, Richard Leitão, eu lhe digo honestamente, atualmente está muito difícil, porque eu também fui chamado por Gleirto para conversar, mas pelo que ele... eu mostrei o meu projeto político para a Jaguaretão, mas o que eu senti é que ele não tinha essa intenção. Aí até eu disse para ele, brinquei, disse, o grupo político está muito grande para mim caber o meu grupo. Então foi isso. E hoje eu vejo com muita dificuldade. Primeiro, com relação à Luzia, foi uma prefeita relativamente tranquila, trabalhou naquela época, a gente sabe de muita dificuldade, mas até hoje o nome dela não foi definido se poderia ser candidato. Isso é um obstáculo. E com relação a Gleirto, o meu obstáculo maior é a discordância do Marcos, candidato dele, novo, veio lá de Tocantins, não tem habilidade para... Eu acredito que ele tenha sido recebido, muito bem recebido em Jaguaretão, mas ele não tem habilidade como político, não conhece as pessoas, não conhece o município. E isso é uma das causas que me fez também se afastar de uma pré-conversa inicialmente com o Gleirto. Mas respeito também à situação de Gleirto, eu acho que ele está bem avaliado, não vou tirar aqui os méritos dele, mas se sabe que transferir voto é muito difícil, Richard. E outra coisa, eu vi aqui em uma entrevista na sua rádio, ele dizendo que tinha 14 pré-candidatos. Não sei se você está lembrado. E depois eu tive a oportunidade de falar com ele, ele disse que não teve a perspicácia de um ano de eleição dizer que tinha 14 candidatos. E, para o fim, não foi nenhum desses 14 candidatos. Trouxe o sobrinho lá de Tocantins, médico recém-formado, para trabalhar e ter a condição. Então, é tanto que, quando ele chegou, o grupo de situação do governo Gleirto já estava todo sabendo quem era o candidato, esse Marcos. Não tenho intimidade com ele, sou amigo do pai dele, não tenho muita convivência. Já vi que eles moram em Tocantins há muito tempo, mas fomos crianças juntos. E o que me estranha, Richard, é exatamente essa candidatura. E isso dá para entender que é um projeto pessoal do prefeito Gleirto. Ele podia ter sido mais inteligente, ele podia ter chamado os grupos. Gleirto tomou todas as decisões de prefeito, vice-prefeito, vice-prefeito também. Ele trouxe no bolso do paletó. Não sei se foi aqui do Zé Galinha, mas o vice-prefeito, apesar de ser meu parente, mas é um homem que não tinha nenhuma relação política. Você sabe que, sempre tenho dito, a política é como nuvem. Às vezes, ela está ali e muda exatamente. E é como dizia Gonzaga Motta, a política é dinâmica. Mas, aqui para nós, faltou de Gleirto essa habilidade. Ele pode ter sido um grande prefeito. Eu acredito que ele, aos quatro primeiros anos, foi sem... E esses outros deixam muito a desejar. Mas não estou aqui para falar, estou falando... Muito obrigado, Richard. E tenho respeito por ele, ele me respeita também. Infelizmente, não deu certo, porque o grupo dele... Inclusive, na época, estava lá, ainda estava tudo junto, o Bena, a Luzia e a companhia limitada. Mas aí, Gleirto... Gleirto, eu estou... Você está muito com o Gleirto na boca, você está falando muito do Gleirto, viu? Eu acho que esse coração está batendo Gleirto, 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 Gleirto. Você só fala Gleirto, Rubens. É você, Richard. É você pedindo para eu falar com o Gleirto. Então, olha... Então, Richard, o que foi que aconteceu? Eu, para que fosse candidato, eu conversei com os dois grupos políticos, porque meu projeto é futurista, é um projeto que alcance a Jaguaretama, que a Jaguaretama venha a melhorar cada vez mais. Nós sabemos que Gleirto, nesses oito anos, foi o prefeito que teve mais sorte na vida, pegou muito dinheiro, recursos públicos, tanto a nível estadual como a nível federal, mas ainda tem muitos problemas, certo? Eu, na minha época, em 93, 96, o fundo de participação do município era muito pequeno. E o INSS, também muito pequeno, não tinha fundo de educação, não tinha fundo de saúde, não tinha merenda escolar, não tinha esse transporte escolar. Quer dizer, os tempos vão evoluindo. E cada prefeito, na sua época, eu tenho minha consciência tranquila, que peguei uma prefeitura meio desarrumada da nossa pré-candidata Luzia. Mas fui botando nos eixos. Naquela época, você conseguir, o Richard, uma emenda de um deputado era a coisa mais difícil. Eu fui o primeiro município do Ceará, não, do Vale, a conseguir aquele programa de saúde da família. Na época, foi espetacular, eram três equipes, de um médico, enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, e eu comprei aqueles golvinhos quadrados, que era o que tinha na época, não é? E eles levavam cheio de medicamento, de segunda a sexta na zona. Hoje está fácil, não é? Então, eu sempre tenho dito, cada momento, cada situação tem o seu momento. Laírto teve o seu momento, Beno teve o seu momento, Juarez Olímpio teve o seu momento, Drena teve o seu momento, cada qual querendo fazer o que estava, na verdade, nas condições do município. Então, eu penso dessa forma, certo? Tem que ser projeto futurista, projeto. Aí, o que eu não vejo nos dois grupos políticos, quer dizer, o Laírto, a decisão foi dele, eu não sei nem se foi do grupo, mas ele perdeu a grande oportunidade de se eternizar na política. Ele vai, trouxe esse sobrinho, eu acredito que é um excelente, eu soube depois que é afilhado dele, quer dizer, a política fica muito em casa, muito doméstica, não é? E já, assim, eu sou daqueles que acham... Eu vou perguntar a você também, dessa mesma forma, eu não sei se o seu coração, Rubens, está do jeito do coração de Francis James, Glaírto, 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 ele é só falando aqui, hein, Glaírto? Eu lhe garanto que não guardo rancor, e nem mágoa. Eu entendo, Richard, que o poder, eu entendo que tem que ser mutante e transitório. Não pode se concentrar na mão de um grupo político, de uma família, a vida toda. Que termina não dando certo. Então, eu entendo que a alternância de poder é importantíssima. Porque você, quando chega... Eu nunca fui prefeito, só vereador, presidente de Câmara. Quando você chega no executivo, você tem a vontade de fazer pelo seu povo. E você que conhece o município, conhece o agente. Então, daí a nossa intenção de oferecer o nome... Porque quem tem a sabedoria é o povo, Richard. Você sabe mais do que eu. O senhor me nomeou, mas eu não te liguei. O povo é quem tem a sabedoria de mudar, de tirar e de botar. Então, nós estamos oferecendo, como já disse anteriormente, o nome de Francis Jaime, para que vá às comunidades e conversar. E o que o povo decidir, aceitamos com muita tranquilidade. O que o nome de Francis Jaime, na sua opinião, e depois eu vou passar para ele, e vocês também fiquem à vontade, minha querida Feliciana e nosso querido Zé Galinha. O que Francis Jaime tem em termos de diferencial, Francis Jaime e Rubens, da Luzia e do doutor Marcos, do grupo dos Mirabouzi e do grupo do Glairto? O que o seu grupo e você tem de diferencial, você especificamente? Eu entendo a experiência, o homem maduro, já foi vereador, foi presidente da Câmara, foi prefeito, pelo seu circo de amizade, hoje, por onde Francis Jaime anda, é conhecido, é respeitado, isso ajuda muito a gestão, vocês sabem muito bem disso, as amizades, isso é importante para trazer os recursos, para que o município possa crescer, possa desenvolver. Então, esse é um dos diferenciais. Não é novo, porque já foi prefeito, mas pode ser que esteja com ideias novas. É isso que a gente almeja e espera. É, eu concordo com o vereador Rubens, com relação ao diferencial, viu, Richard? O meu diferencial é a minha experiência, a minha vontade que sempre tive de trabalhar para o Jaguaretama. Peguei uma época muito ruim, 93 a 96, teve a queda do colo, teve uma seca muito grande, e foi um desafio, e outras coisas, foi um desafio muito grande, não tinha reeleição, mas eu saí na época com 76% de ótimo e bom. É um parâmetro muito grande naquela época. E o bom, que depois disso a família de Mirabu, pegaram o poder e acham que esse poder é uma propriedade privada, acham que só está faltando a escritura para passar, porque eles não querem deixar. Está aí. Por que a discordância do grupo de Beno, o grupo de Luzia, o grupo de Arista Aldanha, com relação ao prefeito? Agora, você falou uma coisa interessante, que a família Mirabu, que tem hoje a Luzia, apoiada pelo Bena, que é o líder maior do grupo e companhia, depois que você saiu do poder, eles se mantiveram, isso que você está dizendo, o Ari era da família, isso? Me fale sobre essa, digamos, poderia ser tratada até como oligarquia, de décadas. Poder não, é uma verdadeira oligarquia. A família Mirabu. A família Mirabu. É tanto, se você me permitir, eu explico bem direitinho, você falou em Ari, certo? Ari briga com o grupo de Bena, e a primeira eleição foi dele. Aí ele veio à minha procura, certo? Aí nós conversamos, ele falou do projeto, certo? E eu até que entendi, certo? Aí fomos candidato. Inicialmente, ele prefeito e eu vice-prefeito, perdemos uma eleição, um mandato, a reeleição, quer dizer, que me desculpe, muita fraqueza de um prefeito com a caneta da mão perder uma reeleição. E aí continuamos com esse projeto. Aí veio o segundo momento, foi exatamente a eleição de Ila, porque naquele momento, Richard, o Jaime Renan era o candidato que o povo queria, certo? Mas a desculpa, porque ele era muito novo, tinha 22 anos, que isso não importa, não é? E eu sei que Ari me chamou, disse, olha, Ila não vai para a reeleição, certo? E se eu não puder ser candidato, aliás, Ila não puder ser candidato, o candidato vai ser Jaime Renan. Eu fiquei tranquilo, aí a coisa começou a andar e as pessoas de Ari estão conversando, não falam nem no nome de vocês, falam no nome de Lucemi, é um mecânico, é um cidadão muito inteligente, mas é um cidadão de poucas letras que não tinha cabimento vir Lucemi para esse primeiro momento. e aí foi o caso, perdemos a eleição, nós, Jaime Renan, foi candidato. Ele não foi para a reeleição. Ah, não foi para a reeleição. Não nos apoiou. Não nos apoiou. E Jaime Renan foi o candidato a disputar nesse segundo mandato de Glair, Glair perdeu o primeiro aviso. Olha, estamos fazendo uma avaliação aqui, que, olha, o Francis Jaime falou que o doutor Marcos, ele não mede Jaguaretama, mas, da mesma forma, prefeitos que não nasceram em Jaguaretama. Eu vou ler aqui, que eu não conheço essa história desde o início. Juarez Olímpio, Assiro, é? Assiro de Alencar, Chico Borges e Glairton Cunha, que foi classificado como forasteiro. Todos esses não nasceram em Jaguaretama e foram grandes gestores como agora o Glairton Cunha. Olha, você não pode comparar. Juarez, praticamente, filho de Jaguaribe, fazendeiro, um dos maiores fazendeiros de Jaguaretama, apoiou meu pai na eleição de 70 como conterrâneo. Meu pai também não era de Jaguaretama. E apoiou meu pai. Papai perdeu a eleição, o Richard, por conta da sublegenda. Ele tirou mais votos do que Assiro, Assiro também casado com a tia nossa, irmã de mamãe, tirou mais votos do que Assiro e Gilberto. Todos os dois. Aí o MDB2, ele tirou, o papai tirou 2.004 votos, Assiro tirou bem menos, 1.700 e poucos votos, e com a junção de Assiro e Gilberto tomaram a eleição. Isso era, naquela época, que existia a sublegenda. Então, mas você falou, e eu vou discordar um pouco disso. Não, foi uma pergunta que me enviaram aqui. Ah, sim, muito bom. É ótima. Então, Juarez conhecia Jaguaretama como, primeiro que tudo, um grande fazendeiro, um grande homem, que fez um grande mandato, amo o público, e nasceu praticamente, se criou. Ele sempre dizia, porque eu tenho o Juarez, tinha o Juarez com o maior respeito, ele dizia que eu era o filho que não tinha, ele me ajudou muito na minha eleição, e eu também, eu digo que ele é o pai, porque eu perdi meu pai muito novo, com 40 anos de idade, em 1972. Isso, eu acho que, aqui já diz quem é, se você perguntasse, quem é Juarez em Jaguaretama, vá para Jaguaribe, vá para outro, aqui em Libuê, todo mundo sabia que Juarez era de Jaguaretama. Com relação ao Assiro, Assiro era um funcionário público, trabalhou também, casou com a filha tradicional de Jaguaretama, que é a tia Vilangui, irmã da minha mãe, e conhecia Jaguaretama na palma da mão. Não sei se tem outro que você quer que... Acho que só, não é? Chico Boy. Chico Boy nasceu no limítrofe de Jaguaretama, com morada nova. As fazendas dele, todas eram em Jaguaretama. Então, essa comparação, a pessoa, a gente pode tentar, é que não se encaixa muito. Comparar os três prefeitos que a gente citou aqui, com o candidato a prefeito Marcos. Porque Marcos, eu acho que faltou em Glair ter essa habilidade. Me desculpe. Ele era para ter trazido esse rapaz muito antes, e a ideia dele era essa, ter trazido e começar. Não é dentro de dois, três meses que você faz um candidato. Mas que nós respeitamos a opinião do prefeito, e o povo, como eu já disse, o povo é quem vai avaliar. Muito bem. Eu vou falar aqui, minha querida Feliciana, o que te levou a ser candidata... Feliciana Caetano. Feliciana, o que te levou a ser candidata, no caso hoje, pré-candidata vereadora, e pré-candidata por esse grupo político? Me levou a necessidade lá da minha comunidade, agora é Tama também, e que nem outro que a gente estava falando lá, isso é sobre a questão da educação. ele pode ter tido o mandato, ele fez coisas boas, mas ele deixou a desejar. Lá no interior que a gente mora, os ônibus é mais num prego do que na escola. Aí a gente procurou ele no estragão, nas redes sociais, para falar com ele. Ele chamou nós de mentirosos, porque aquela foto que nós tínhamos postado era de outro ônibus atrás, e não era. Lá é assim, ele dizia assim, pronto, o ônibus deu o prego. Aí mandou buscar um. Vem pior do que levou o outro. Aí a mãe levou os doces, assim, falando com ele e tudo. Aí ele disse, ó, já agora estamos, só melhorou depois que eu entrei. E eu que trouxe ônibus, cidade... Mas não trouxe nenhum, só teve um nesses oito anos dele, só ganhou um ônibus novo. Foi. Aí ele disse que, ele disse que na época, nós andávamos de pau de arara. Era mesmo de pau de arara, a gente ia, na época que não tinha ônibus, ia de pau de arara mesmo. Mas hoje mesmo, tem um ônibus, mas é mais em casa do que na escola. E eu me candidatei a pré-candidata, a vereadora, o seu Fanzi já me apoiou, o seu Rubens também, graças a isso, porque não teve oportunidade para a gente, né? Porque, no lugar de ter procurado um da localidade, procurou um na cidade que a gente nem conhece. Eu, pelo menos, não conheço, não. Vejo assim, eu não tenho intimidade com ele. e eu quero buscar, buscar projetos para a minha comunidade, para os trabalhadores das zonas rurais, trazer, mas quer trazer os objetivos, para a gente, a nossa gestão, quer trazer força profunda. é verdade. É verdade. E se tudo, tudo a CCC cita, vem junto com a, com a, com a nossa, com a gestão. É, com a nossa gestão que vem. Sim. É muita coisa, né? Mas está bom, muito obrigado. Eu vou já conversar também com o nosso querido Zé Galinha, Francisco Jaime. Eu estou, na última vez que vim, eu aqui foi. E se você me fez uma relação, aí colocou o prefeito Glairto também. Você disse que eu estou falando muito o nome dele, mas a gente precisa, ele está na, na crista do povo. Sempre tenho dito, uma coisa é ser prefeito, que eu já disse aqui, que ele está muito, é bem avaliado, a outra coisa é você ter um candidato. Ele não vai transferir esses votos, mesmo porque tem bons, bons, pré-candidato a prefeito. Eu me considero um homem hoje muito preparado para governar o meu município, Richard. E estou aqui, espero que nós façamos uma campanha limpa. Eu não sei se você, se é um homem de rádio, tomou conhecimento da baixaria da família Mirabou, discutindo, um mandava assuntos, a maior parte não teve nenhuma discussão de projetos, não teve, só assuntos pessoais de família, deixa, diga dessa... Você está falando da família Mirabou, do caso do Grupo do Bem, não é isso? E também envolvendo o Glair, que você sabe que é da mesma família. Então, o prefeito Glair... Está havendo uma baixaria do grupo dos Mirabou? Dos dois, dos dois grupos. Enquanto, essa semana, enquanto eu estou aqui, falando com as pessoas, o meu conhecimento... É verdade, Richard, as pessoas não gostam mais disso. Gostam de ouvir propostas, gostam de ouvir o que você tem para desenvolver, eu acho que isso não leva a nada, porque as redes sociais estão muito fortes, já, você sabe mais do que todo mundo. Então, é importante que a gente se trabalhe em cima de propostas, de projetos políticos do melhor para que agora é tema. E deixe as questões pessoais, familiares, à mercê de tudo isso. É isso que, da nossa parte, eu acho que não aconteceu isso, vamos fazer tudo para que isso não aconteça. Muito bem, eu vou já fazer uma pergunta. Até porque nós temos humildade, estamos fazendo uma campanha humilde, com o pé no chão, com poucos recursos, mas que o necessário vai aparecer. Eu queria fazer uma pergunta, eu estou pensando, na eleição passada, vocês estavam com o ex-vereador, que era suplente de vereador, Josanã. Hoje o Josanã, ele aderiu ao grupo. esteve aqui com a gente. Esteve aqui, não estão mais com vocês, porque vocês chegaram a conversar, ele tomou essa decisão. Não, a decisão, eu prefiro que o Rubens explique, a decisão foi puramente pessoal. Eu fui, Josanã, ele entrou na vida política através do meu mandato. Quando o Zé Tarsísio, que era da região lá, perdeu a eleição, depois da minha, Josanã, mandei chamar, Josanã, você vai ser candidato, meu candidato, está aqui toda a condição. E fizemos tudo. Você vê agora, por último, o Rubens tirou quatro meses de licença para dar essa condição de Josanã. Mas eu acho que é ingratidão que até hoje, eu não tive conversa nenhuma, ele tomou essa posição, se ligou a Ari Saldanha, até hoje eu não entendi, porque o que eu pude fazer, trouxe o trator para a região, ajudava financeiramente a comunidade, eles sabem. Fizemos uma grande obra lá, com os canos, uma adutora, veio do Castanhão para aquela localidade, você conhece Santa Luzia? Sem custo nenhum, Richard, para a União, apenas os canos foram doados pela SOP, pela Secretaria de Obras, e as máquinas foram nossas, nós conseguimos colocar água encanada em mais de 80 residências naquela localidade, que inclusive o atual prefeito Gleita aproveitou essa adutora que já vinha de Aguaribara e ampliou aquela, aquela, a Caixara, a Caixara, todas aquelas comunidades hoje, graças ao prefeito Gleita e graças ao povo, tem água encanada em todas as localidades. E você vê, Josanã já estava como ex-vereador, ele não aceitou que colocasse água, você vê o radicalismo dele, eu digo sempre que as coisas evoluíram, não estou falando de Josanã para depois você dizer que eu vim aqui meter o pau de Josanã, eu estou dizendo a realidade, ele como vereador, como líder do distrito, não aceitou que botasse água na residência dele, não foi isso, meu irmão? Na época eu fui, na época que nós fizemos adutora ou agora depois de... Não, depois que nós fizemos, quando nós fizemos adutora, tinha que passar em todas as casas, Juvenso foi lá e ele não aceitou que colocasse água por conta de divergência. Que era nós que estávamos trazendo. Era, esqueci. Muito bem, uma da tarde, 20 minutos, nós estamos conversando com o grupo liderado pelo ex-prefeito Francis Jaime, juntamente com o nosso querido Rubens, o Zé Galinha, juntamente com a Feliciana. Zé Galinha, o que foi que te motivou? Você com a sua viola e, de repente, ser candidato a vereador pelo grupo de Francis Jaime? A motivação de eu ser candidato é pelo meu povo, porque eu vejo que Jaguaretama precisa de um desenvolvimento para a cidade melhor. Vamos supor, em 2012, eu me candidatei a vereador lá do prefeito Pena, é bom lhe falar que aquela época era, e eu fiz um projeto. Eu dizia, senhor, o senhor ganhara, eu quero que o senhor traga uma fábrica a essa cidade para entregar pelo menos duas mil pessoas. Realmente, eu não fui eleito. Mas da fábrica eu vejo, mas dizia, opa, para morador. Aí eu, com essas coisas aí, com essas coisas aí, eu resolvi lutar também pela saúde melhor, porque não temos um hospital de referência, de Jaguaretama, temos um hospital de referência, porque se acontecer um acidente grave, a pessoa morre porque ele tem que estar rendido na Fortaleza, não tem um helicóptero lá para correr imediatamente, que custa aí 15 minutos para chegar na capital, né? E por esse motivo, está melhorando o meu povo, entendeu? Agradeço o espaço a todos vocês aí, a Fran e Jaime por terem me convidados, que Deus abençoe a todos, muito obrigado. Mas não vai embora não, viu? Vamos aqui continuar, meu, Fran e Jaime, Rubens, nós estamos, tinha uma pergunta aqui que eu tinha anotado, eu estou doido para responder essas perguntas, viu? Está doido para responder, rapaz? Eu sou diferente da maioria dos políticos, tem medo de responder as perguntas. Muito bem. Fran e Jaime. Sim, aí chegou a completar de Goaírto, Goaírto, realmente, nasceu em Rússia, o pai tinha uma propriedade, certo? Em Jaguaretama, foi desapropriado pelo Castanhão, certo? E ele foi, inclusive, foi gerente do Banco do Brasil, aí é completamente diferente desse Marcos, quer dizer, Marcos desceu de paraquedas e eu acredito que o povo de Jaguaretama recebeu ele muito bem e eu concordando, ele não podia ser mal recebido, não é? Muito bem. Aí eu concluí, concluí. Muito bem. Aí nós vamos aqui uma da tarde, 22 minutos, a nossa querida Dandara, está só preparando aqui os cortes, é, Dandara, da entrevista, fica arquivada no YouTube, depois você vai pegando lá. O meu querido Francis Jaime, o que leva a Crê, o que leva o povo de Jaguaretama a Crê que você vai consolidar a sua candidatura, que você não vai desistir, mesmo com as dificuldades em comparação com a estrutura de poder, onde um está, todos os dois grupos lá estavam no poder, uma ainda está, e vocês, e você vai continuar, está no PRB, tem o apoio do Chico Enfeitosa, vai continuar, tem os deputados, o Mauro Fico, a Juliana também, Juliana, não sei se tem mais algum deputado lá com vocês, não, nenhum, eu quero até perguntar como é que está o vínculo com a deputada, nunca me fez, não, fala aqui, como é que está ouvindo com a deputada Juliana, que vocês deram uma expressiva votação em Jaguaretama? Meu amigo Richard, nós nos aproximamos da deputada Juliana, com todo o respeito, através de seu pai, doutor Zamar e Luceno, amigo da gente há muito tempo, morou em Jaguaretama, mas depois da eleição da Juliana, a deputada não me fez uma ligação, não me atendeu uma ligação, cheguei uma vez no seu gabinete, também não procurei mais. Não recebeu? Não nos recebeu. No decorrer da campanha mesmo, nós sofremos esse... Ah, faltando, 45 de eleição, ela desapareceu, não atendeu mais nenhuma ligação. Ela foi a Jaguaretama uma vez, não foi, Rubens? Só uma vez. Fizemos um café da manhã, foi muito bem recebida, mas aí eu não sei por que... Não, Richard, não me fez uma ligação, não atendeu uma ligação minha, fui uma vez no seu gabinete, esse mesmo não fui recebido. Não se procura mais. Então, hoje a Juliana, vocês têm uma Juliana como foi ingrato que ela... Nós podemos dizer que foi ingrato, porque nós não tivemos condição. Não, com nós, com Jaguaretama. É, com Jaguaretama, porque ela pegou os votos da nossa terra, do povo. E hoje vocês não têm ligação com a Juliana? Nenhuma ligação. Eu acho que, na verdade, ela, para ter dado uma satisfação, ter me convidado, eu soube que ela andou a segunda vez lá na fazenda do contador do sogro de Gaeto. Uma vez só, também não me convidaram, foi as duas últimas vezes, uma como candidato e outra já com... Então, hoje, vocês não têm nenhum vínculo mais com a Juliana? Nenhum vínculo, mesmo porque nós procuramos, Richard, mas faltou essa comunicação. Rubens tem muita habilidade, tentou... Doutor Zé Maria ainda estava no exercício, tentou conversar para ver se abria esse espaço, mas não teve... E hoje, quem é o deputado do Estado-Boi Federal do grupo? Pronto, o nosso deputado federal se chama Mauro Filho, já votamos nele quatro vezes ou cinco vezes, um cara que realmente não tem medida e esforço de ajudar o nosso município. Essas emendas, com exceção do deputado estadual, Walter Cavalcante, eles dois, trator de pneu, as ambulâncias, três ambulâncias que nós trouxemos, trouxemos 250 mil em dinheiro para a atenção básica da saúde, enfim, se a gente for enumerar aqui, eu acho que esse é que é o deputado que nós devemos votar. E, com relação à parte estadual, nós temos que dar uma satisfação ao deputado Mauro Filho, porque, na verdade, é o nosso líder, certo? Eu não votei, na verdade, no governador por orientação do PDT, votei no Roberto Cláudio, certo? E não me arrependi, um rapaz que estava preparado para governar o estado do Ceará, mas não tenho nada em relação ao nosso governador, tenho os meus respeitos e a minha admiração da eleição dele para cá. Muito bem. O que leva, realmente, Rubens e Francis Jaime, que esse grupo vai manter a candidatura a prefeito do Francis Jaime e não vai desistir, candidatura única não tem mais a condição de ter, como aconteceu na eleição passada. Era o sonho de Guilaírta, não era? Era. Pegar uma candidatura única. Novamente. Então, me diz uma coisa, o que leva, o que você pode passar de confiança da população, nós vamos até o final. Pronto, eu vou responder depois, eu sou um homem de decisão, certo? Ah, o grupo pode não estar muito estruturado, mas o nosso grupo hoje tem toda a condição de disputar uma eleição, certo? Mesmo porque à frente tem eu como candidato, queria muito que o Jaime fosse candidato, opa, eu estou terminando medicina e, sei lá, a vida, a Deus pertence. Então, eu achei não a obrigação, porque não senti nem uma acolhida com relação ao grupo de Mirabó e com relação ao grupo de Glair. E o que eu senti de todos os dois, que os projetos deles, me desculpe a sinceridade, Richard, são projetos pessoais, pensando em família, e esse, com relação a Marcos, a gente está mais do que visto a olho nu, porque a intenção dele seria o tal Marcos lá, passar quatro anos e que ele voltasse. Mas o povo está analisando isso com muita frieza, Richard. E eu estou andando nas comunidades e estou vendo. Então, você me pergunta o que me garante, o que me garante você não desistir da candidatura? Pelo amor de Deus, eu não sou homem, nunca desisti, sempre fiz parte de um grupo político. Até hoje, represento a minha família Pinheiro, porque é a maior família. O primeiro prefeito de Aguaretama foi meu bisavô, meu avô foi prefeito duas vezes, Tia Adalto foi duas vezes, a Ciro de Alencar, que é meu tio afim. Eu, quer dizer, eu sou um homem que sempre fiz política com os pés no chão. E outra coisa que eu acho que não acontece no governo Glairto, eu faço política de grupo, conversando. Para mim, decidir se era candidato, eu tive que unir, reunir meu grupo e consultar. Então, não existe nenhuma possibilidade de dizer assim, você vai desistir? Não, não existe isso na nossa determinação, na nossa vida política. E as pessoas de Aguaretama muito sabem, muito me conhecem, que eu sou um homem que só tive um lado na minha vida, o lado da família Pinheiro, e o meu lado, que tive também a grande parceria de Juarez, Olímpio, foi um grande prefeito da época, governou seis anos, foi um... Ele e Drena, não é, Rubens? Ele egemo Drena, ele egemo Drena, com pouco tempo o Drena também foi para o... A gente foi eleito pelo... Qual era o partido, Rubens? Era o 25. E com pouco tempo ele saiu para o MDB. Muito bem. Francis Jaime, nós estamos passando já de uma hora da entrevista, passa rápido aqui a entrevista. Vice, já está definido o vice também? Eu tenho vários nomes, nós estamos deixando para um momento especial que nós temos que fazer uma movimentação dentro do município para que a gente apresentar o vice. Eu sou muito a favor de fazer diferente aí. Você vê, Luzia trouxe o Paulo Leão, que é médico, foi uma das alegativas. o Glairto trouxe um membro da nossa família que mora em Fortaleza, que trabalha em Fortaleza, não tem nenhuma relação com o nosso município. E eu estou tendo a preocupação de saber escolher o vice. Quero trazer uma pessoa do agronegócio, uma pessoa nova, inteligente, que tem... Uma coisa diferente, que o nosso município é praticamente zona rural. Nós só temos uma sede municipal, o resto tudo é zona rural. Então, eu pretendo, de uma forma muito simples, trazer um homem... Já estou conversando, trazer um homem do agronegócio. Muito bem. Olha, vou dar um corte na entrevista de 30 segundos, rapidamente, para a gente voltar. Encerrou a sessão da Câmara Municipal de Limoeiro. Como eu havia divulgado... Tem um vídeo aí que eu mandei para você, Célio? Está baixando aquele vídeo que eu falava, que a gente gravava aqui, que a gente gravou aqui, lembra? E eu falava no vídeo que a prefeita Dilmara teria nove votos a favor. Estava fazendo essas contas e peguei a notícia de bastidores, sem ver os vídeos e confirmado. Nove votos a favor da Dilmara contra a cassação, cinco votos a favor da cassação e uma ausência que foi a da Lívia. Nós divulgamos esse vídeo, nós divulgamos esse vídeo, nós pegamos hoje pela manhã, era... foquei tanto na entrevista do Francis Jaime de estar divulgando a entrevista, como também do Grupo Político, como também nessa questão dos contatos com os vereadores da Câmara Municipal. Ontem, eu conversava com alguns vereadores, repórter tem que ter, o jornalista tem que ter esse movimento de bastidores, porque... Então, e eu só passei a informação porque os vereadores me passaram a sua votação e realmente a gente passou a notícia. É tanto que eu dizia, se por acaso você não votar do jeito que você está dizendo, amanhã, eu digo que você não votou e vai ficar feio para você. Tem aí, Célio? Não, só a minha fala aí, coloca só para confirmar, eu volto já já com a entrevista. Para confirmar... Michael George Rubinho. Não, não é isso aí não, é outro, é o que a gente gravou aqui que está no seu celular, mas a gente roda já. France Jaime, Rubens, Zé Galinha, vereador, para botar o povo na linha. Sim. E a nossa querida... Eu sabia e respeito você como um grande radialista, jornalista, mas não sabia que você tinha esse poder de adivinhar. Saber que... Aí eu me volto para a Jaguaretama, você vai adivinhar e saber quem vai ser o futuro prefeito de Jaguaretama. Você vai me dizer em público. Essa daí foi boa, viu, professor Jaime? Essa daí foi boa, mas, na verdade, o que aconteceu, pelo conhecimento que a gente tem, inclusive, na eleição passada, eu fiz aqui uma... Não foi nem uma aposta, mas um desafio. Quem seriam os prefeitos eleitos de Aracatia Pereiro, passando por Imicuitinga, Morada Nova, Jaguaribara? E nós fizemos um desafio entre alguns colegas de rádio e nós, pelo conhecimento, acertei todos os prefeitos eleitos. Mas, na verdade, eu acho que é a experiência. A gente vai conversando, vai pegando informação, vai pegando uma pesquisa, um contato, como no caso do que aconteceu de ontem para hoje no município de Limoeiro. E agora você vai dar sua opinião com relação aos três pré-candidatos de Aguaretana. Não, não posso agora. Deixa isso quieto, não é, Rubens? Mas, me diz uma coisa, para a gente fechar aqui, eu tenho certeza que é uma pergunta boa, Rubens, vocês falaram, vocês falaram um assunto interessante que, por exemplo, o grupo do Gleirton tem lá as suas áreas para ser mostradas de atuação na gestão. O grupo do Bena, naturalmente, já foi prefeito e agora também tem o que mostrar. e vocês também, mesmo sendo de oposição, não estando há muito tempo em uma gestão, mas vocês... Não, ainda não... Mas vocês estiveram contribuindo nesses oito, quase oito anos do Gleirton também com essas participações. O que é importante mostrar é que vocês não estavam ausentes nem na presença e nem no trabalho. Não é, Gleirton? Com certeza, Richard. Eu gostaria que Rubens pudesse enumerar o que nós trouxemos de benefício. Eu acho que o setor que eu menos atuei foi no esporte, mas na área rural. Já na minha época, eu fiz um grande trabalho no esporte. Algumas bolas às comunidades. Nós trouxemos cisterna de placa, trouxemos trator de pneu, trouxemos ambulância para a saúde, trouxemos recursos para a atenção básica, 250 mil, até perreceu muito a secretária. Nós fizemos duas adutoras de um tamanho considerável, uma atendendo 50 e tantas pessoas, a outra quase 80 famílias, e isso, todas elas com a ajuda do governo do Estado, doação da parte de canos, e o resto com a nossa força e nosso humilde trabalho que gostamos de fazer com relação ao homem do campo. Aí tivemos areninha, duas areninhas, um ar livre, tivemos trator de pneu, eu falei, tivemos poços profundos, 12 poços profundos, dois foram instalados, agora é recente. Então, eu não notei essas ações, mas foram ações de grande importância para as comunidades rurais. Então, como eu já disse, agradeço ao prefeito de receber a cidade, nós trouxemos, sim, uma emenda de um milhão do deputado Mauro Filho, de asfalto, inclusive, aquela, o nosso tal, o José de Menezes, já está asfaltado, faltam duas ruas, vai ser asfaltado nesses próximos dias, calçamento em Paralepí, de várias ruas do município de Jaguaretama. Então, eu já disse, vou disputar mais um mandato, o povo tem a sua sabedoria e quero que Deus me dê a força e a saúde para continuar trabalhando com o meu povo. Porque em Jaguaretama que eu moro, em Jaguaretama que eu vivo, então em Jaguaretama que eu quero continuar trabalhando pelo povo de Jaguaretama. Muito bem. Eu quero agradecer a todos que participaram para a gente fechar, Francis Jair, agradecer ao Zé Gadinho. Muito obrigado, Zé Gadinho, por ter vindo aqui, poeta. Obrigado, você, Ricardo, também pelo espaço aí, Richard. Deus abençoe, meu filho, muito obrigado. Pode ficar tranquilo, sossegado, que o Zé Galinho em breve vai ser noticiado que foi o mais bem votado da semana. Aí, gostei, viu? Gostei. Rapaz, de repente, dá certo, porque Tiririca foi animado assim, né? Felicia, não, prazer. Muito obrigado, minha querida. Você vai defender quem é lá na Câmara, Luciano, né? Vai defender quem na Câmara, o agricultor. É, os agricultores que precisam, se beneficiar, né? Pois, muito obrigado, viu, minha querida? Muito obrigado, seu Ricardo, também, pela oportunidade, pelo espaço, senhor Deus. Eu não saí muito bem, porque é a primeira vez, não, mas não se preocupa, não é isso, mas eu agradeço, viu, de coração. O que importa é a humildade e o desejo de trabalhar. Ele passou a posse já. É, eu agradeço. Eu tenho convidado. Olha aí, viu? Muito obrigado. Ela é muito determinada. É, muito obrigado, e é muito bom quando surgem essas novas candidaturas representando as categorias e as comunidades. Rubens, muito obrigado, meu querido, é um prazerzão, meu querido. Eu quero agradecer mais uma vez a educadora, a 560, não é? Sim. Pela grandeza dessa empresa, ao amigo Adelma Quina, você que faz um excelente trabalho no Vale de Aguaribe, que Deus possa iluminar e proteger cada vez mais com saúde e paz a toda a sua família. É isso que nós desejamos. E vamos para a luta, não vamos, eu lhe garanto que desistir, não existe essa palavra, até porque, Richard, nós não temos um membro da família que ocupe um cargo público. Então, nós somos pessoas que vivemos da luta, do dia a dia. Engenheiro, tem engenheiro, tem médico, tem advogado, tem defensor público, tem de tudo na família. Então, graças a Deus, nunca ter foi bandido, nem ainda não, pode ser que apareça. Olha, Ruiz, eu intervindo aí na sua fala, você, você se lembra daquela audiência que ele concedeu, aquela entrevista, eu, você e José Anã? Até então, ele não tinha nenhum contato com o prefeito Glairto, e foi eu que abri... Intermediou o contato, não é? Foi eu que abriu o espaço. Para ele, então, ele tem que ser muito grato. Tem que ser grato a você, não é? para você dar, não é? Foi aquela entrevista... Você tem quantos anos de rádio? Na verdade, eu tenho 25 anos de rádio, eu tenho 44 anos, Rubem, e 25 anos de rádio. Com a chegada das redes sociais, nós montamos uma estrutura, conversamos com a Delma, essa equipe, o Sérgio, o produtor, o Gil, e a gente ampliou o rádio de ação, que era o que eu sempre queria fazer, não é? Tanto que tem muita gente que diz assim, rapaz, a rádio educadora só teve... O rádio está muito localizado, e a rádio educadora só teve essa audiência regional, que a gente um dia está no município, outro dia está no outro, faz o programa, na época de Nicanor, e agora com o Richard Leitão, não é? E... Para a sua inteligência, não é? A sabedoria, a Bíblia diz que a sabedoria vem de Deus, não é? Deus é quem nos dá a sabedoria. Tem que agradecer, não é, Richard? É. Muito obrigado, Rubens, a todos, e Francis Jaime, inclusive Francis Jaime fazia o contato, não é? Ele dizia, olha, mandava o áudio de Adelmo, falei com o seu patrão, está aqui, eu disse, Francis Jaime, não precisa, não precisa, o espaço está aberto sempre aqui, você sabe disso, mas é muito bom, e eu gosto quando tem esse contato com Adelmo, porque, de certa forma, o Adelmo é quem abre, é quem é, é o nosso mentor, o nosso líder, é uma pessoa que eu tenho gratidão e respeito. Eu sei disso, Richard. Aí ele disse, olha, e eu fiz isso, não foi querendo ele diminuir, se eu ligasse também para você, eu tinha certeza que você abriria esse espaço. Não, jamais. Mas como Adelmo ligou para mim para resolver uma situação, Adelmo, eu estou precisando, sou pré-candidato, meu grupo, estou precisando, olha, lá ele disse várias vezes, é sua, é sua, você é quem manda. Mas aí, o que eu queria dizer, é que, Adelmo ligou e disse, ele disse, olha, o Francis Jaime, eu já tinha falado com o senhor, o Francis Jaime está aí na rádio, você falar com ele, ele disse, não, já falei, eu disse, falou, disse, falou o que? Eu disse, não, eu falei que não precisava falar com o senhor, não, era falar direto comigo. Ele disse, agora você é o dono da rádio, não é? Rubens, para a gente fechar, Rubens, Francis Jaime, muito obrigado, nós temos assim, eu te digo, o Francis Jaime, desde a época que eu estava começando o rádio, comecei com o Nicanor, comecei com o Nicanor, que o Nicanor, né, já divulgava o Francis Jaime, divulgava o Bena, né, e a gente já tinha um trabalho, fui repórter do Nicanor, depois repórter do, eu digo assim, ah, o doidão do Raimundo Estrela, né, e depois iniciamos o nosso trabalho solo, digamos assim, e o Francis Jaime, né, o Francis Jaime foi um dos políticos mais destacados aqui no Vale do Jaguaribe, na sua época, e o interessante, Rubens, sabe o que é? Que vocês mantiveram, porque, como eu falei, não é fácil nos dias de hoje manter um grupo político, manter vereadores, como vocês já tiveram quatro vereadores, dois vereadores, porque o João Zanã teve uma votação de vereador, podemos dizer assim. O próprio Cícero, né, também. O Cícero. Então, assim, não é fácil manter um grupo nos dias de hoje, porque, assim, quem está no poder tem uma facilidade de estar em Brasília, tem uma facilidade... Hoje, olha, uma gestão há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, é totalmente diferente de hoje. Uma gestão antes da pandemia, era uma... Hoje é outra totalmente, a facilidade de você chegar à conexão, às redes sociais, a tecnologia facilitou muitas coisas. Hoje, Francisco Jair, você com uma ligação e uma teclada, você consegue emendas e recursos para o seu município. Você não precisa. Antigamente, para você ir à Brasília, um prefeito, era difícil. Hoje, até vereador, eu já fui à Brasília acompanhando... Olha, eu me lembro desse programa Saúde da Família, certo? Foi o, então, o deputado, na época, Torinho Filho, que era muito amigo do ministro, de Morada Nova, tenho muito respeito a ele, a Glauber, fomos prefeitos juntos, que você precisa ver, eu tive que levar os carimbos do cartório, de autenticação reconhecente de firma, dentro do gabinete do ministro da Saúde, para que a gente conseguisse liberar esse projeto. Liberou, Torinho liberou, Jaguaretama, liberou de Morada Nova, se eu não me engano, Limoeiro, foram os três projetos. O prefeito de Limoeiro era Adal... Como é? É, Ademar Celedon. Ademar Celedon. Eu tinha muito respeito. Mas eu vendei agora o meu... Sim, sim, sim. É bem rapidinho. Olha, eu sou um homem que, desta parte, Jaguaretama, precisa muito da minha representatividade. Passei esse tempo todo, sem me candidatar, não fui candidato a vereador, porque eu tinha candidato a vereador, tinha outros, como nós temos hoje, candidatos, pré-candidatos, mas, Richard, eu tenho algo muito forte para me credenciar a ser prefeito dessa minha terra, que eu tanto amo, a terra de Nossa Senhora da Conceição. Olha, eu participei do grupo de trabalho do Castanhão, certo? Há 20 anos atrás. Nós tínhamos... Eu digo sempre que Tassi foi muito... Teve muita sorte em ter criado aquele grupo de trabalho do Castanhão. Talvez você nem se lembre disso, certo? Era um grupo que nós tínhamos três representantes de Jaguaretama, três representantes de Jaguaribe, três de Morada Nova e Jaguaribara... Três de Alçã também. E nós fizemos um excelente trabalho, conseguindo resolver... Porque não é fácil. Eu desapropriei 60 mil hectares de terra, que é a bacia do... Todos passaram pela minha mão. Teve questões em Jaguaribara e Jaguaribara, que divergência de terra. Um irmão matar outro em Jaguaribara. E nós, graças a Deus, nós desapropriamos todo esse pessoal. Então, essa é uma das ações que me fortalece para ser candidato. A outra é o trabalho que eu desempenho com muito esmero e dedicação, como tabeleão público, certo? Lá, a ordem é resolver o problema dos agricultores, pelo menos da zona rural, que são menos desprovidos. Às vezes, tem vergonha até de chegar no cartório. Mas a minha simplicidade, a minha forma de administrar o meu cartório, credencia essas pessoas. Eu fui... Fui, não. Sou adversário político de Bena. E, na época política, na época do Nicanor, você falou aqui, era muito rasteira. Eu tenho dito que Glairto, nesse ponto, ele melhorou muito o convívio. Só não sou, coitado, escolher o candidato. Mas, para levar uma tapa na cara, é preciso saber se ele senta com o França e Jaime, senta com as demais lideranças. Vamos aqui escolher um candidato que atenda os desejos do povo. Mas o futuro a Deus pertence. Eu quero que você não se chateie. Que é isso, meu querido. E eu também não tenho... Sou amigo de Bena, sou amigo de Glairto, da Luzia, sou seu amigo, amigo do Rubens, eu quero deixar bem o espaço. A rádio entrevista os gestores, tem suas parcerias, nós temos as parcerias através do programa, mas uma coisa, eu tenho sempre dito, jamais eu fecharei espaço, nem, jamais vocês, jamais eu fecharei, para quem eu não tiver uma concordância. Por exemplo, eu tenho minha ideologia política, minhas convicções, por exemplo, na eleição passada, da presidência da República. Todos souberam a minha visão de presidente de República. No entanto, eu entrevistei aqui da região todos os candidatos a prefeito, quem estava apoiando o Bolsonaro, quem estava apoiando o Lula. Eu tive o candidato ao governador, mas entrevistei aqui o Camilo, o Elmano, o Roberto Cláudio, o Capitão Wagner. Se fosse para entrevistar o Lula, eu entrevistaria, o Bolsonaro, eu entrevistaria, o Ciro, eu entrevistaria. Então, o que eu sempre digo, a gente tem que ter as nossas convicções, jamais numa visão onde nós não temos assim interferência política apenas o nosso trabalho profissional de rádio. E ter uma amizade com o Glairto, com o Bena e com o senhor também. Isso me orgulha. Sabia, Jair. E não me traz ciúme, não. Eu tenho certeza, e brinco sempre com você, quem fez a aproximação de sua com o Jaguartani, com o Glairto, fomos eu, o Rúlio e o Josanã, que nós provocamos aquela situação. Mas tem que ser grato sempre. Sim, 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 toda certeza, Richard. Pois um abraço, meu querido Francis Jair, muito obrigado. Pronto, eu agradeço. O espaço foi muito bom, você dedicar esse todo o tempo. Sei hoje que você está acompanhando uma decisão muito importante aqui em Limoeiro. E eu sempre tenho dito, o locutor radialista se alimenta dessas notícias. E leve o meu abraço em seu nome ao povo de Jaguaretama, em todos os... E a terra também, a raiz familiar dos leitões, ali morada nova, o Jaguaretama, é tudo muito próximo. Então, pronto, Richard. Muito obrigado, que Deus abençoe. Eu queria agradecer. Mais uma vez, agradecer ao Richard, dizer ao povo de Jaguaretama, a nossa candidatura da aposta, de Francis Jaime, que vamos continuar amolendo em Jaguaretama, que perca e que ganha a eleição. Para nós não temos para onde ir. Muito bem. Vamos em... Logo, o Richard, nós não somos profissionais da política. Fazemos política desde... Mas não somos profissionais da política. Ok. Deixa eu lhe dizer. Oi. Eu quero que você leve um abraço também ao meu amigo Adelma Quino, que é uma pessoa que... Vou ligar também, mas eu tenho muita admiração por aquele cidadão. Muito bem, meu querido. Muito obrigado, Célio Monteiro. Nós vamos agora...